Música Pessoal de saúde e centro de saúde comor, o rio de Tlampo, o telemóvel, o Lili, mas atende paciente, tamba laia, gerador, reserva. Problema de eletricidade nebelakan mate e se estacalan, resulta paciente, ciratoba e enacucunlaran, no pessoal de saúde e centro de saúde comor, atende paciente, ciratoba, liu, liu, atende, inan, isin, rua, parto, o de centro de telemóvel, no Lili, que dificulta tebes, serviço. Tamba durante, e centro de saúde referre, la hija, gerador, reserva, que facilita banir eletricidade mate. Sala maternidade, a hija, não é que a hija dililaran, maternidade, não é que a paciente, não é, barra, que a lima. Semana电ia electricidade nebel cmate, então, se o não é que a gente atende paciente, se o permitido, bons retknem, que a Marion BUR, úcologo normalisme safe, mas, ao menos, quando, ou se dizem, re audience, que haverão, espero que o carro, éstamente, o tricador, pode estar no BR, atenderse comúvel no dia, então, nós lhe abusa comúvel, de uma sala de któregoرة, você serica ao médico, A gente tem um problema, o equipamento que a gente usa para ajudar a bebê, mas a gente usa o impacto do paciente, do paciente. A gente tem um problema, mas a gente tem um problema, a gente tem um dia que a gente tem um pessoal de saúde, porque tem um especialista, o equipamento que a gente usa, a gente tem um problema, mas a gente tem um problema. Então, eu preciso de trabalho para a bebê, mas a gente usa um paciente, mas a gente precisa de trabalho, então eu preciso de trabalho, porque a gente tem um problema de trabalho, o que a gente precisa de trabalho, Não, 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 não. 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 Não, não.